Agora nesse dia 4 de novembro, dia que está aniversariando a nossa amiga Terezinha do canal Apaixonados por plantas no estado de Goiás, mais precisamente na sua capital, Goiânia Estamos mostrando aqui um galinho aqui na feira, ele está meio triste, com sono, parece que está de ressaca É porque ele está aqui, amarradinho aqui, muito isolado das galinhas e dos demais galos que tem aqui na feira Próximo desses pássaros Portanto, mais um vídeo dedicado a nossa amiga Terezinha, aí na cidade de Goiânia, capital de Goiás Pela passagem do seu aniversário nesse dia 4 de novembro de 2021 Feliz aniversário, Terezinha! Valeu, Jesus!